Olá, eu sou Alcione Dumes, enólogo e professor do curso de Sommelier do Centro Europeu de Curitiba. Me diga, você sabe identificar quando o vinho está estragado? Existem algumas coisas importantes para você saber. Primeira delas, a conservação. O vinho precisa ser guardado num local, num ambiente adequado, onde tem uma certa troca de oxigênio, para não criar o ar do mofo parado, porque atrai mofo e o mofo agrega esse gosto ao vinho, estragando o vinho, deixando o vinho com característica de mofo. E, obviamente, existe a doença da rolha, que é o TCA, tricloanisol. O TCA, também conhecido como bochoné, é a doença da rolha. A doença da rolha se dá através da contaminação da cortiça com o vinho. Na cortiça existe um fungo, e esse fungo é ativado pelo líquido, que é o vinho, e aí esse fungo se ativa e ele traz uma característica muito negativa ao vinho. Cheiro de champignon estragado, cachorro molhado, papelão molhado, ou seja, nada agradável. Nesse caso, nós identificamos e denominamos isso como cheiro ruim. Não é uma propriedade, é uma característica ruim. E você pode identificar o bochoné através do olfato, através do paladar, na degustação. No olfato, talvez um pouco mais difícil, mas você pode desenvolver a habilidade de reconhecer esses três cheiros que eu mencionei. E, obviamente, no sabor nós percebemos também, e aí ele tem uma característica de adstringência desagradável. Então, bochoné é uma doença da rolha. E o outro lado é o vinho ficar muito tempo de pé, e essa garrafa, então, ser contaminada pelo oxigênio. Seria, então, um vinho que está avinagrado ou em processo de avinagramento. Aí você tem cheiro de vinagre, você tem acético muito forte, que também tira todas as propriedades do vinho, deixando o vinho com a característica quase que intragável. Ok? Essas são as formas de você identificar e reconhecer um vinho com os defeitos. Obrigado. 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 Obrigado.